Coisas legais que a gente usa, porque vocês podem pensar, como que os caras, de quem que eles compram tudo isso e tudo mais. Como eu comentei antes, a nossa abordagem é um pouco diferente, nós desenvolvemos isso, nós não compramos. Então a gente faz isso muito com várias soluções de open source. Hoje a gente desenvolve muita coisa, basicamente, com Python, Java, Go, tirando a parte que a gente tem de desenvolvimento para mobile também, que é muito focado em iOS com Swift e Android. Último recado. Pensando no qual vai ser... ... ...